Música Cristo ama as criancinhas que no mundo inteiro há Diz a todas quando o sol que ele as quer com muito amor Bênçãos mil a todas elas Cristo dá Há crianças sim aos mil em países lá de além Que ignoram de Jesus o amor gentil Vamos ajudar também a levar-lhe salvação Para terem a Jesus no coração Cristo ama as criancinhas que no mundo inteiro há Diz a todas quando o sol que ele as quer com muito amor Bênçãos mil a todas elas Cristo dá Vamos essa nova dar dela a terra toda encher O evangelho a todo o povo anunciar Com fervor e com prazer falaremos de Jesus Para que toda a terra brilhe sua luz Cristo ama as criancinhas que no mundo inteiro há Diz a todas quando o sol que ele as quer com muito amor Bênçãos mil a todas elas Cristo dá Con fervor e com vidal Tentão 震 Vors Uzuz Viva 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto